Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, no modo carreira, e vamos lá cara, é mano, hoje tem Copa do Brasil, hein cara, hoje tem Copa do Brasil contra o Grêmio, vai ser jogo nada fácil, porque Copa do Brasil, tô ligado que eles apelam né véi, então, vamos ficar de olho nos caras aí, e a gente tá, da nossa melhor aí cara, porque, mês que vem cara, eu acho que já no próximo jogo o Rafinha vai tá de volta, ou se não no jogo contra o Criciúma, no último jogo do vídeo né, Eu não sei quando ele vai voltar, não sei se é dia 10, não sei se era o Paulinho que era dia 10, não sei ainda, tô confuso contra isso, beleza, então vamos lá, vou jogar no uniforme de casa mesmo, eles também, e só vamos cara, deixa eu ver aí como tá meu time cara, faz um tempo já né, que eu não jogo aqui, o modo carreira cara, tenho que saudade de jogar aqui, não me esquecer da Libertadores não, esqueci não, é, e todo time tá descansado, então tá bom véi, então tá GG, Como que se eu botar em cima dos caras aqui, não vai dar pra saber cara, quando que eles voltam né, meter a bolinha não, nada, ok, então vamos lá, jogo contra o Grêmio, Ahn, Copa do Brasil, jogo único, quem perder tá fora, quem passar passou, só vamos. Ah, parece que o cara tem um chicão também né véi, igual os um chicão, o outro maluco que a gente mostrou agora, gigante, será? Não sei, mas, a confirmação do favoritismo da equipa, teoricamente mais forte, tem de ser dada em campo, vai ser uma espécie do David contra golias, muito expectativo. Os narradores colocam, bastante pressão em mim né véi, o David contra golias, os caras são ruins mesmo né, os caras tão achando que eu vou conseguir ganhar fácil né, mas, só Deus sabe, então vamos lá, contra o Grêmio, Massa Moreno, já falei isso três vezes já, então, só vamos. Até desacostumei da qual jogabilidade do FIFA cara, ai ai. Está jogado num espaço importante entre a linha avançada e a linha médica, olha ele, boa goleiro, isso aí mano. Não, aaaah velho, sabia disso aí, cara, não me acostumei com as jogabilidades do FIFA, esqueci mano, A festa destes adeptos é intensa, eu realmente tenho jogado no FIFA, mas estou jogando como jogador né, cara, então, em off no caso. Ah, eu esqueci cara. Eu acabei de jogar pés aqui agora e, Fiquei completamente noção. Tá ai, gols cara. Boa. Ah, cara. Direção dos Pé Direito cara, não dá velho. Pé Direito é complicado velho, muito complicado. Acabou o primeiro tempo e a gente não fez nada né. Já acabou, acabou de entrar nos 45, já nem acréscimo. 1 a 0. Odeio com o tempo passa rápido assim, então, se passa rápido, como a gente está perdendo velho, estranho isso. Cara, eu tenho que me acostumar de novo com isso aqui cara, senão, não estou sendo fazendo nem passado, cara, eu estou seguindo velho. Eu vou pegar a Copa do Brasil de novo aqui não velho, vou aceitar perder não. Melano, vai Gabriel, pega, boa, aí mano. Pegou rebote rapaz, isso aí. Caraca. Mano, que difícil que está essa aqui velho. Finalmente aí um golzinho nosso. Um rebote lá, o Gabriel subiu lá no Quintandar. Tá. 1 a 1. Melano, ah cara, não acredito. Cara, aqui era trabalhar, hein. Vamos lá. Ah cara, que isso, mano. É magia pura. Bom desarmo muito. Opa, falta. O cara botou a mão aí. Boa. Vamos lá, chico. Ah. Que da mãe cara. Não dá barreira. Caraca, pressão direta aqui mano, aí. Nada cara. Ó. Eu não tenho dinheiro mais nada, galera. Tô fazendo o passado, sempre tem o último zagueiro, velho. Dá para a prorrogação, né, com certeza. Fico não acabar agora. Boa. Que mesmo? Ah velho. Caraca, mané. Aí. Acabou o jogo, vai agora para a prorrogação. Ainda bem que a gente tenha um bom tempo de descanso, cara. Que mesmo a gente chegar na prorrogação, não vai estar cansado para o próximo jogo. Vamos lá, hein. Mara que saia um gol nosso aí, para a gente ficar de boa aí, mano. Partiu lá para a prorrogação. 90 minutos de jogo. Viro alcançadão já. Vamos lá. E um belo passo para a demarcação. Boa. Ah, cara. Sempre tem o último, velho. Que isso, hein. Será que consegue manter dentro da área? Olha só, cara. E aí, galera. Você vai ter pena nesse jogo aqui, mano. Não vai fazer nada, cara. Vai fazer nada. Essa jogada do Grêmio é muito apelona, velho. O drible a um, jogando essa velocidade, sai de outro e já tem outro. Muito estranho, cara. Não tem como passar. Ninguém passa do time, cara. Fico tocando para trás para ver se o time passa. Ninguém passa, cara. Só Marcelo Moreno e Melano que fica lá na frente. Agora é meio-campo, velho. Não tem meio-campo. E aí. Os caras nem estão cansados. Só do meu time estão cansados, velho. Estou complicado demais, velho. É complicado demais. Vai fazer assim mesmo. Ô, eu acho que fica ali, cara. Que isso. Caraca, mano, velho. Viu, ninguém passa, cara. Só estava o Melano lá na frente. Isso é praticamente impossível, cara. É impossível fazer um gol aqui. Não sei, mas eu fiz gol com o Gabriel. Realmente. Aí, acabou. Ah, mano. O penalti é osso, cara. Desempatro por penalti. Vamos ver aí o que vai dar. Vamos lá. É uma questão de manter a calma. Ih, cara. Da radeira, da nada, mano. Ó. Sempre que eu vou jogar, eu vou estar de boa. Quando eu vou gravar, eu fico agarrando o jogo, mano. Na raiva. Ó. Bora lá. Errou. Boa. É isso aí, mano. Aí. Acertei. É ruim era de catar, velho. Errou de novo? Armelano. Mais turno. Ah, o goleiro catou, velho. No meio. Ah, agora ferrou. Gabriel. Aí. Boa. Boa. Vai lá. Vai vir na esquerda. Só tem... Embaixo, cara. E eu errei. Ah, não. Tinha errada. Boa. Ah, boa. Boa, mano. Finalidade, vencemos, Grêmio, cara. Vacilo deles é raro pra caramba. Aí sim, galera. Aí. 1x1. 3x2, minhas pênaltis. Caraca. Aí, mais um milhão, velho. Caraca. Bonito de patrocinador. Cara. O que a gente sente saudade do Kinebug é fácil. Tá ligado? Quem a gente sente falso dele. Aí, o goleador, cara. O goleador. Nossa. Flamengo e Vasco. Na semifinante. São Paulo e Botafogo. Aí sim. Beleza. Jogo contra o Bahia agora. 9 de outubro. Setembro, sei lá. 27 de setembro. Caraca. Olha, o Kinebug tava entre... Entre os três melhores. Tava no pote ali em Nidra. Em auxiliaria, né, cara. Agora o André passou aí. Osvaldo e Kinebug ali. Com 13. Ah, velho. O Melano tá logo atrás ali, mas mesmo assim, cara. O Kinebug era o essencial, velho. A média de gols pro jogo. Kinebug 0,9. Lucas Melano, 0,6. Mas alguém não. Sacanagem, cara. O negócio de lesão acaba, velho. Acaba com a carreira do jogador, velho. Mas fazer o quê, né? Bora lá então o jogo contra o Bahia. Fora de casa. Mais um time chatinho pra gente enfrentar. Mas tem ninguém cansado... No meu time. Hum. Ah, vai jogar assim mesmo, quero nem saber. Vai ter descanso no próximo. Tomara. Não tem reserva não, infelizmente vai ter que jogar assim. Vamos lá. William Barber é o jogador destaque deles aí. Só vamos. Este jogo promete ser interessante porque da última vez que estas duas equipas se defrontaram, estavam tão equilibradas que o desafio terminou com o empate da vida. E a pergunta é esta, será que vai acontecer o mesmo hoje? É isso aí, mano. O Bina ali também. O Bina tá jogando aí, velho. Caraca. Vamos lá. Estou meio cansado, mas vai ser assim mesmo, cara. Não tem jeito não. Sinto muito. Cara, eu tô achando que este jogo contra o Bahia vai ser mais um... Aquele jogo lá que fica escondido no calendário, cara. Na mesma data, sabe? Eu tô achando que é isso, cara. Ah, ferrou, mano. Ferrou. Só digo isso, ferrou. Eles vão prejudicar demais. Foi isso mesmo. Melano. Olha só. Cara, este aqui vai ser o último jogo do vídeo, cara. O jogo não atribuiu tá travando demais, velho. Não é pra continuar, não. Eles vão atrapalhar bastante. O jogo não atrapalhar muito. Ó. Marcelo Moreno não faz gol nunca, esse Marcelo Moreno, velho. No caso, eu sempre faço... Três jogos por vídeo, não é mais. Três jogos por vídeo, não é mais. Hoje não tá dando não, cara. Tá travando muito o notebook. Tem que limpar ele, melano. Ele tá nervoso, cara. Essa é a borra que não entra, mano. Foi um remato expradiçado da posição onde está. Olha isso, William Barbie. Caraca. Olha só o William Barbie, cara. Dei sorte que ele não se bateu de primeira, cara. Senão já era gol ali. Travando demais, cara, no notebook. Não vai dar pra continuar, galera. Felizmente. Ai, ai, ai. Não dá nada, cara. Ainda mais esse bug do Pipo aí, cara. Tô botando um jogo, dois jogos em um dia só do calendário, cara. Nada a ver. Acho que é, mano. Que não é... Meu boneco tá muito cansado, cara. Tá muito, muito, muito cansado, velho. Não só, Diego Bacelo só com barriga amarela, cara. Nem vai dar, mano. E toca errado, corre errado, drible errado. Não dá pra continuar, não tem reserva, pô. Já era, acabou comigo. Ó, Gabriel também, ó. Barriga amarela. Melano. Não tem como bater, cara. Da diagonal, não. Impossível. Ah, velho. Eu esperava um empate, se não a menos, cara, pô. Caraca. Olha a defesa assim, arregaçada. Não dá, não, cara. Tô cansado. Não é impedido isso aí, lá. Dava, não? Tá louco, hein? Tá aí, Gutt, cara. Olha só, pegar o Melano, cara. Mano, eu sei coisar o Melano também, cara. Aí já era. Fico exonar o Melano também. Exolei, velho. Caraca. No way. Sem chance. Passou, um bocadinho acima da barra. É o gol. Vamos lá, Chicão. Vamos ver se conseguiu fazer um gol de empate aí, pelo menos. Ah. Tá bom. Beleza, cara, terminou aí o jogo, 1x0 para o Bahia mesmo, né? Infelizmente não deu, cara. Mas é o quê? Voltar a me acostumar a jogar aí, para com esses bugs do FIFA também, né? Sempre que tem culpa do Brasil, cara. Ou tem o... A Libertadores tem um... Um jogo em cima, cara. Então, vamos... Cara, se... Ah, não falo nada. Eu não falo nada. Esse bug é o pior de todos. É o pior de todos. Vamos ver se é isso mesmo, né, cara. Se não tocar uma abobrinha aqui. Gravei ali o calendário para ver como é que tá. Se é... Se é onde teve o jogo ali do Bahia, né? Porque eu não lembro se teve jogo contra o Bahia, não. No calendário, não. Mas vamos ver. Aí, galera. Rafinha voltou, mano. Finalmente. Graças a Deus, Rafinha voltou. Aí. Com desempenho, parabéns ao Gabriel, Elias e Melano. Tchau, Marcelo Morel. Ninguém te quer mais aqui, mano. Oh. Agora que eu olhar o calendário ali, mano. Ah, galera. Cadê o jogo aqui contra o Bahia? Não tem jogo contra o Bahia no calendário. Olha lá, viu? Isso aí que me ferrou, mano. Só isso. Olha lá. Dia 27. Teve dois jogos, velho. Pior bug do FIFA, mano. Pior bug, na moral. E eu não falo nada, né? Mas vamos, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano. Perdão mesmo por deixar só dois jogos hoje, né? E por... Desânimo aí, mas é... Não é... Culpa do notebook, teria. Pô, tô travando demais, cara. E dá um desânimo do caramba. Mas eu espero que vocês entendam. Então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima. Vamos ver se no próximo episódio consigo trazer uns quatro jogos aí. Só pra compensar, beleza? Então é isso. Fui. E aí... E aí... E aí E aí